meu panetone pessoal, chocotone já está pronto chocotone que eu fiz com fermento natural que maravilha de chocotone muito bom macio começo colocando pessoal, um trigo um quilo de trigo essa massa depois de tudo amassada, ela vai descansar para amanhã, é que nós vamos tornar a amassar para colocar o chocolate, para fazer o chocotone mais um trigo aí pessoal, dois trigos já se foram ali agora vamos colocar mais um trigo até chegar ao ponto de colocar a mão na massa já pode estar colocando a mão na massa agora nós vamos sovar bem mesmo a massa é bem sovadinho ei gente linda, tudo bom com vocês? eu estou bem, graças a Deus eu estou aqui hoje com uma receitinha de chocotone com fermento natural eu já tenho fermento ainda, pão de fermento natural no canal e agora eu estou fazendo chocotone com fermento natural fermento de litro, não sei como você fala mas aqui é um litro de fermento mas aqui é um litro de fermento cinco ovos a essência do panetone e duas xícaras de açúcar nós vamos estar amassando agora para poder estar fazendo o nosso chocotone os ovos cinco ovos eu vou estar acrescentando também, pessoal uma xícara de óleo uma xícara de óleo e a essência de panetone são três colheres de sopa três colheres dessas aí, tá? três colheres três colheres bem cheias, pessoal aí, pessoal, a massa agora está pronta para descansar e crescer agora, amanhã, a gente vai enrolar os chocotones aí, pessoal, olha como cresceu a nossa massa agora eu vou estar tirando ela daqui passando ela pelo tornando amassar, né? eu vou só untar essa pedra para poder estar amassando ela de novo para poder estar colocando as gotas de chocolate que eu estou fazendo chocotone então a gente unta a pedra e vai amassar novamente para poder colocar nas forminhas ok? então a massa ficou muito bonita eu devo ter usado quase três quilos de trigo muito bom, tá? segredo está em sopa, né? tudo bem eu fiz, eu já fiz chocotone perdão, eu já fiz panetone com massa diferente essa aqui agora é com fermento natural eu tenho aqui, ó 500 gramas de chocolate amargo nós vamos estar misturando ele muito bem na massa depois está colocando as forminhas aí enquanto cresce meu forno vai aquecer para poder estar amassando eu aqueço o forno por 15 minutos o de repente dá um jeito eu vou ter um vídeo deixando de fazer óleo eu vou ter uma Germany